E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E um editor do site The Virgin, um site bem respeitado nos Estados Unidos, postou uma informação bem interessante no Twitter, falando que em breve o Windows Phone vai ganhar suporte a aplicativos do Android. Claro, isso é apenas um rumor, mas segundo ele é bem possível que isso aconteça. Outra coisa, é possível também que a Microsoft mude o nome de Windows Phone para o Windows Mobile, que era o nome antigo do sistema da Microsoft para celulares. Então tá aí dois rumores bem estranhos que podem mudar totalmente o rumo do sistema operacional mobile da Microsoft. E esses dias sem querer, ou sem querer querendo, vamos dizer assim, a Motorola do Brasil postou na sua página oficial informações de um novo Moto G, um novo Moto G melhorado, com 4G LTE e também uma bateria que vai durar mais. A bateria atual tem 2.070 mAh, essa nova bateria teria 2.390 mAh. Além disso, esse aparelho também viria com 16GB de armazenamento interno, que é o mesmo tanto de espaço que tem o Moto G com TV digital. Bom, por enquanto isso é apenas um rumor também, mas é bem possível que isso aconteça, já que a Motorola no ano passado, no caso em 2013, lançou um Moto G, primeira geração, com 4G também. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber, vale a pena conhecer a Networks Solares. Eles oferecem um contrato em português, um suporte em português também e um pagamento mínimo de 1 dólar. Ou seja, o seu canal fez apenas 1 dólar naquele mês, no outro mês você recebe esse 1 dólar. Quem quiser mais informações, o link está na descrição.